Estou aqui gravando esse vídeo muito rápido, estou muito rapicosa aqui, a memória do meu está muito ruim E eu vim aqui na roça de um amigo meu e adivinhe, achei aqui o panchão de madeireira Não estou com o tijão, olá, eu dei um caminhão galera, caminhão Caminhão Eu queria mostrar o sequinho, então foi isso para o fim de que a noite Vou postar esse vídeo, tem cachorro Quero ir Quero ir aqui, vou dar uma retornadinha aqui Qualquer coisa a gente já está para fora Vamos lá galera Isso que eu vi Talvez galera, eu vou aqui Talvez Eu venho cá à noite Viu galera, talvez eu venho cá à noite Então, estoura o like, esqueça do canal E ativa o sininho Aí galera Falou Fui